Você sabe como um submarino afunda e flutua dentro da água? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai aprender a construir um submarino dentro de uma garrafa pet. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada! E se você quiser se aprofundar com experiências de eletrônica e robótica, você pode assinar o Clube do Cientista Criativo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela agora! E tem mais! Usando esse cupom de desconto aqui que está aparecendo na tela, você vai ter 10% de desconto na compra do primeiro mês. Os submarinos são máquinas que a gente consegue controlar o quanto elas afundam e o quanto elas flutuam através de comandos automáticos. O primeiro submarino foi construído em 1776 nos Estados Unidos para ser usado em uma batalha marítima! O funcionamento e o controle do submarino funcionam de uma maneira muito esquisita! Eles trocam de ar e de água para se movimentar. E agora chegou a hora da gente construir o nosso submarino! E se prepara, porque ele vai funcionar igual um de verdade! Você vai precisar de uma garrafa pet grande, cheia de água, até a tampa, um pouco de massinha e a tampa de uma caneta. A tampa tem que ter um formato parecido com esse, ou seja, com uma linguetinha para fora. Aí a gente vai pegar um pouco de massinha e vamos colocar na parte de cima da tampa para tapar o ar que poderia sair por aqui. Agora eu vou colocar mais um pouco de massinha na ponta, mas eu vou fazer uma bola bem maior que é para ficar mais pesado embaixo. Isso é muito importante para a nossa experiência funcionar, hein, gente? Ah, mas não esquece! Não pode ser tão grande que não passe pela boca da garrafa, tá? Pronto! Agora tá grande o suficiente, mas ainda passa pela boca da garrafa. Vou colocar... Mas como isso aconteceu? A gente consegue controlar a flutuação do submarino com a garrafa pet, porque quando apertamos ela, mudamos a sua densidade. A densidade é o quanto de massa você tem dentro de um objeto de um certo tamanho. E a massa é a quantidade de moléculas e átomos que esse objeto tem nele. A gente já falou um pouquinho sobre densidade e reações químicas no vídeo da lâmpada de lava. Se você ainda não viu, clica aqui no card para ver. Você já ouviu aquela pegadinha? O que é mais pesado? Um quilo de algodão ou um quilo de ouro? O nosso reflexo é responder um quilo de ouro, né? Mas se os dois têm um quilo, eles têm a mesma quantidade de massa. A diferença é que enquanto para guardar um quilo de algodão você precisa de uma caixa enorme, para guardar um quilo de ouro, uma caixinha de sapato serve. Isso acontece porque o algodão é menos denso que o ouro. Eles têm quantidades de massas diferentes. A tampinha da caneta, que é o nosso submarino, está quase toda cheia de água, mas tem um pouquinho de ar guardado no topo dela. Como o ar é menos denso do que a água, essa bolinha de ar guardado faz a tampinha flutuar e ficar lá no alto da garrafa PET. Quando a gente aperta a garrafa, a gente faz a água apertar essa bolinha de ar dentro da tampinha e ela diminui de tamanho. Por isso, mais água entra dentro da tampinha. Como a água é mais densa do que o ar que estava naquele espaço, a densidade da tampinha acaba aumentando e ela afunda. Os submarinos de verdade também funcionam assim. Eles têm espaço onde o ar fica guardado para eles flutuarem. Mas quando eu preciso afundar, esse ar é substituído por água. Então o submarino fica mais denso e afunda. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia com materiais de casa? Eu te espero no próximo episódio. Tchau!